Música A Comissão de Segurança Alimentar da Alerj notificou um supermercado em São João de Meriti nesta segunda-feira por irregularidades na conservação de alimentos, infiltração e fiação exposta. A ação faz parte do trabalho de fiscalização da comissão e foi realizada em conjunto com a Vigilância Sanitária do município. Durante a vistoria, foram encontradas geladeiras frigoríficas sem a tampa, em mau estado de conservação e as carnes foram remanejadas para outros refrigeradores. Os parlamentares também verificaram o alvará do supermercado e certificados de controle de vetores, corpo de bombeiros e inspeção sanitária. Apesar da validade dos documentos, o deputado Giovanni Ratinho informou que vai procurar a Secretaria de Defesa Civil e o corpo de bombeiros para que a parte elétrica do estabelecimento seja reavaliada. A documentação de liberação do corpo de bombeiros vence em 2027. E como foi um olhar clínico ali, fios expostos, infiltração próximo à câmara frigorífico, realmente eu acho que o bombeiro não deveria dar esse laudo de funcionamento. E aí eu vou procurar o secretário de Defesa Civil, o comandante do corpo de bombeiros Leandro Monteiro e vou levar as informações precisas, como vídeos, fotos, tudo que foi vistoriado. Foi pego algumas irregularidades, como três geladeiras sem portas, o equipamento totalmente impróprio para armazenar os alimentos, a temperatura não batia. E também foi pego no depósito totalmente impróprio para armazenar alimentos à parte superior do supermercado. Fui voto vencido aqui na comissão porque, ao meu modo de ver, o mercado deveria ser fechado, até que cumprisse todas as irregularidades. A presidente da comissão, deputada Marina do MST, também informou que o supermercado precisa deixar claro para os consumidores quando um produto está próximo do vencimento. E destacou que, diante das irregularidades encontradas, os parlamentares decidiram conceder um prazo de 30 dias para que a loja possa se adequar e atender às notificações. Nós detectamos que há vários produtos que estão com um próximo período de vencimento. É necessário que a empresa coloque anúncios nas prateleiras para avisar o consumidor que esses produtos estão perto do vencimento e, inclusive, se vão fazer alguma promoção ou não. Mas tem que estar o anúncio principal de que os produtos estão para vencer. Então, nós já deixamos combinado, inclusive, com a vigilância local de que nós vamos acompanhar o cumprimento desses acordos, desses encaminhamentos, tanto do ponto de vista emergencial como de mais longo prazo. O deputado Val Seasa destacou que o supermercado tinha alguns problemas, mas também atendia a outras normas. Por isso, o grupo resolveu não interditar o local. Tem vários empregos, várias famílias que dependem desse trabalho. Então, nós temos que nos adequar, chamar o gerente aqui e o dono do estabelecimento para que melhoras. Tem muitos pontos positivos, por exemplo, a área comercial estava limpinha, muitas mercadorias expostas legalmente. Então, existe falha, sim, aonde nós vamos voltar aqui e vamos ver se vai ser corrigido. De acordo com o diretor da Vigilância Sanitária do município, uma intimação foi entregue ao responsável do setor jurídico do supermercado com todas as medidas que deverão ser tomadas. Nós vamos solicitar que sejam feitos reparo nos freezers, reparo no piso onde as pessoas fazem seu descanso, bem como outras medidas serem tomadas na questão de combate a roedores. A denúncia é feita e nós procuramos, o mais rápido possível, verificar se a denúncia procede ou não. E nós vamos estar tomando a medida possível para que a empresa cumpra as normas sanitárias exigidas.